Olá, eu sou Adriana Gonçalves e esse vídeo eu tô gravando pro nosso canal Lazy Crimes no YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, se inscreva, aperte o sininho, enfim, faz tudo que precisa fazer lá, tá? A gente tem bastante história lá, a gente conta histórias de crimes que aconteceram, tá? E eu vou gravar esse vídeo aqui e vou postar ele lá também, tá? Que agora a gente tem a possibilidade de gravar vídeos de 10 minutos no TikTok, então dá pra fazer um vídeo legal. O caso que eu vou contar hoje é o caso do Leandro Boldrini, né? Na verdade, do menino Bernardo, né? Bernardo Uglione Boldrini. Ele era filho de Leandro Boldrini e Odilane Uglione, tá? Ele nasceu em 6 de 9 de 2002 e acabou falecendo no dia 4 de abril de 2022, tá? Ele tinha 11 anos de idade. Eles moravam na cidade de Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul, tá? Foi um caso que ficou muito famoso. Ele tinha uma... a mãe dele morreu, segundo consta, algumas pessoas ainda duvidam disso, que ela teria se suicidado no ano de 2014, tá? Mas... não, perdão. No ano de 2014, não. No ano de 2010, desculpa. A mãe dele teria se suicidado no ano de 2010, portanto, em circunstâncias ainda duvidosas com relação a isso, tá? E ele tinha uma madrasta que se chamava Graziele Ugulini, tá? É diferente de Uglione. É parecido, mas é diferente, tá? E essa madrasta parece que não gostava muito dele. Então, assim, diz que ele era muito maltratado pela família. Ele ficava jogado, ficava na casa de vizinhos, não era alimentado, não tinha roupas. O pai dele era um médico, era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. E ele tinha dinheiro também da mãe, que também tinha uma condição financeira muito boa quando faleceu. Então, ele... os avós maternos, né, da mãe dele queriam ter ficado com ele, mas o pai não deixou por conta dessa herança da mãe, tudo por conta de dinheiro. Mas a criança era totalmente... é... deixada de lado. Aí não compravam roupa pra criança, não davam comida pra ela. Ela vivia na casa dos outros pedindo comida, ela vivia na casa dos outros pedindo... Ele chegou a pedir ajuda pro promotor, explicando que não tinha condições de viver com o pai e com a madrasta. Porque ele sofria muitos tipos de abuso, de violência com eles. Então, assim, foi uma criança que pediu socorro, que tentou, de alguma forma, pedir ajuda pra sociedade. Mas não foi ouvida, tá? Com aquela história de, ah, é melhor ficar com o pai. Ah, é mais saudável pra criança ficar com o pai. Será que sempre é? É, né, aí fica uma dúvida. É, no dia 4 do 4 de 2014, a madrasta, é, Graziele Oglioni, junto com... Edelvânia e Evandro, que é irmão da Edelvânia, é... Que eles têm o sobrenome de Viganovic, Viganovic, que é um nome estranho. É... É, com a ajuda deles, ela deu uma dose muito alta de um remédio chamada Midazolam pro Bernardo. O Bernardo entrou em coma e provavelmente morreu da autodosagem desse remédio. É, o Evandro, que era irmão da Edelvânia, ele cavou um buraco raso e enterraram o menino ali. Isso no dia 4, no 4 de 2014, tá? E depois de cada 10 dias, o corpo foi encontrado. E a Edelvânia, ao ser pressionada pela polícia, acabou contando tudo o que aconteceu, acabou contando toda a história. O pai, Leandro, ele foi incluso na história porque esse remédio não é um remédio que você compra na farmácia, não é um remédio que você compra em qualquer lugar. É um remédio, geralmente, de uso interno de dentro de hospitais, tá? Então, somente ele, como médico, teria acesso fácil a esse remédio. A Graciele, que era madrasta, ela era enfermeira, então ela também tinha condições de aplicar o remédio e conhecer os efeitos desse remédio, tá? Então, isso acabou culminando na morte do menino com 11 anos de idade. Foi um crime que causou muita repercussão, gerando, inclusive, uma lei, chama Lei 13.010 de 2014, que é chamada Lei Bernardo, que é a lei que regula, de alguma forma, a forma como os pais devem disciplinar os seus filhos sem violência, tá? Houve um julgamento no ano de 2022. Leandro pegou 33 anos e 8 meses a princípio, mas ele recorreu e essa pena caiu para 31 anos. A Graciele, que é a madrasta, pegou 34 anos e 7 meses. A Edelvânia, que é a que ajudou, que planejou e que ajudou a Graciele, eles mentiram para o menino que iam comprar uma televisão para poder levar o menino para outra cidade. O menino foi encontrado numa cidade vizinha, que se chama Frederico Vespáten. Ela pegou 22 anos e 10 meses. E o Evandro, que seria o cara que cavou o buraco e, de alguma forma, também ajudou na ocultação do corpo, pegou 9 anos e 6 meses e, atualmente, está cumprindo já em regime aberto, se eu não me engano. Então, foi um crime que chocou muito a sociedade pela crueldade, pela forma como a criança era tratada antes do crime, pelo fato da criança ter pedido socorro, ter pedido ajuda da promotoria, ter pedido ajuda das pessoas e ninguém ter ouvido ele, ninguém ter dado atenção para o sofrimento daquela criança naquele momento. O que é muito triste, né? Porque se a própria criança está dizendo que não dá para conviver, deveria ser levado em consideração. A época que a criança conversou com o promotor, o promotor fez o pai assinar um termo de ajuste de conduta para que ele viesse a tratar a criança melhor, como se isso fosse funcionar, né, gente? Ficar entre nós e para ele continuar com a guarda da criança. Mas, assim, os vizinhos que cuidavam, os amigos, né, da criança que cuidavam dele, ele era uma criança totalmente jogada mesmo. Ele passava dias dormindo fora de casa, às vezes deixavam ele na rua na chuva. Então, assim, foi uma criança muito negligenciada pelo pai e pela madrasta. Eles não cuidavam dele, eles não gostavam dele. Eles apenas suportavam ele por conta do dinheiro que tinha envolvido aí nessa história, nessa história toda, tá? É uma história muito triste, uma história que repercutiu muito na época e que traz aqui uma certa experiência para que não aconteça de novo, para que a sociedade cobre, para que as pessoas que são responsáveis por ouvir essas crianças realmente as ouçam e dê valor àquilo que elas estão falando. Porque se uma criança chega no promotor e diz que não está dando certo, é porque alguma coisa realmente está acontecendo. Tem que se dar valor ao que as crianças falam, tá bom? É uma história muito triste, mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.